Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Iniciando mais um vídeo aqui para o canal, amores, vim trazer novidades e uma ótima oportunidade para você comprar, revender e lucrar muito. Aqui eu falo da minha mãe, gente, é Dilma Confecções. Ela trabalha com muitas variedades, a entrega dela é super garantida, blusas em viscose, como vocês estão vendo passar, agora é do viscose do bom, tamanhos amplos, tamanho maravilhoso, tamanho G e tamanho GG, apenas R$16,00. Gente, que baratex! R$16,00, agora ela tem um tamanho maravilhoso e uma variedade enorme de modelos, estampas lindas, perfeitas, para seus clientes ficarem bem satisfeitos com o produto. Assim, é uma mercadoria que você leva para a sua loja e é sucesso de venda, viu, gente? Porque elas são muito lindas, essas blusas, viu? Tem tamanho G e tamanho GG, elas têm um tamanho bem amplo, um tamanho maravilhoso e o viscose é o viscose do bom e fica só de apenas R$16,00. Qualquer modelinho e no tamanho G e no tamanho GG. Modelos são variedades enormes, estampa também, uma variedade enorme de estampa. E o bom aqui com minha mãe é porque ela entrega a partir de 10 pecinhas e você pode misturar e mesclar seu pedido, porque ela tem moda feminina, moda masculina, tem tudo que você precisa em um só lugar. Olha esses vestidos, gente, vestidos, macacão, com baratex, hein? Ele vai ter no viscose e vai ter no duna. Nesses dois tecidos, tamanho plus size, de apenas R$29,00. Somente isso, gente, R$29,00. Tem no duna e tem no viscose. O liso é duna e o estampado é viscose. Eles são tamanho plus size, macacão longo, vestido, macaquinho curto, apenas R$29,00. Eles estão muito lindos, gente. É mercadoria de qualidade. Você leva aí pra sua loja e é sucesso de venda. Olha que lindo eles. Que maravilha, né, gente? Que surreal esses preços. Maravilhoso. Eles têm uns tamanhos bem amplos. Qualquer modelinho aí com esse baratex de R$29,00. Tecido duna e tecido viscose. Shorts em bengaline por apenas R$14,00. O bengaline do bom, gente. Bengaline com poliamida, que tem muita elasticidade, vários modelinhos, variedades de cores. Apenas R$14,00. Chegou sua oportunidade de comprar tudo em um só lugar, com muito baratex e com entrega super garantida. Saia jeans, feminina. Modelinho aí secretária. Vário modelo lindo. Do R$36,00 ao R$46,00. Por apenas R$28,00. Jeans com lycra. Uma variedade enorme de lavado. Um lavado clarinho, um lavado mais escuro. Todas com a pala arredondada, que valoriza, né, gente? Levanta o bumbum, deixa linda. E ela tem 12% de elastano. Ela tem muita elasticidade. Veste super bem. E só R$28,00. Qualquer modelinho de saia jeans com lycra, gente. Tá perfeito. Do R$36,00 ao R$46,00 tem a numeração. Você pode escolher modelo, pode escolher a numeração. Tá muito baratinho, gente. R$28,00 na sua cidade vai ser sucesso de venda essas lindas saias. Tá perfeitas. Vai ter também as camisas de proteção, né? Que são camisas térmicas. Agora, pra esse verão, e só apenas R$14,00 pra adulto. Vai ter também calças. Essas calças, elas são com um zipinho dourado. Que dá toda a diferença na calça. Elas vestem muito bem. São as campeões de venda. Elas ficam de R$13,00. Sai bastante, gente. Porque elas são muito lindas e tem muito precinho, né? Porque R$13,00. Hoje em dia, R$13,00 é um lanche. Você vai levar uma calça pra sua loja pra você revender e lucrar, né, gente? Porque R$13,00 já é muito barato. Vai ter também os shorts. Short, ele é meia coxa com um zipinho dourado. Só R$8,00. E tem variedades também nas cores. Olha que lindo. E só R$8,00, gente. Que baratinho. R$8,00 pra você levar pra sua loja. Vai ter também uma variedade enorme, ó. De vestidos, calças, macaquinho. Tudo em viscose. Fica no valor de apenas R$16,00. Tudo em viscose. Tem macacão, macaquinho, vestidos, calça. E fica no valor de apenas R$16,00 em viscose. Liso e estampado. Saias secretária em bengaline. O bengaline com poliamida. Que tem muita elasticidade. Do pelo GG. Apenas R$16,00. Elas também são as queridinhas. Diga aqui, não pode faltar. R$16,00. Camisas, olha as camisas masculina, gola careca, adulto. Por apenas R$14,00. Gente do céu. Que barato. R$14,00 essas camisas em algodão. Do P ao GG. E só apenas R$14,00 pra adulto. Que barato, viu? Como vocês vão lucrar em cima dessas camisas, gente? Dá pra você tirar seu dinheirinho extra. Só R$14,00. Elas tem uma variedade enorme de cores lindas pra vocês. Regata pra adulto. A regata fica no valor de R$12,00. Uma variedade enorme de cores, estampa. Elas estão muito lindas. R$12,00. Agora pro verão, muita gente tá procurando elas. E fica de R$12,00 pra adulto regata em algodão. Pro infantil, vai ter a gola careca. Que fica de R$11,00. E a regata fica de R$10,00. Tem regata também infantil de R$10,00. Gola careca com manga, R$11,00. Olha essas lindas calças de malhação. Vai ter ela assim colorida de R$15,00. E vai ter ela assim no mescla. E vai ter ela no preto. Que fica de R$14,00 as calças. Tem shorts também. Os shorts, eles tem aí o precinho de R$12,00. Assim o colorido. E o liso fica de R$11,00. Gente, tá muito barato. Muito barato. Tudo em um só lugar. A partir de 10 pecinhas já faz sua entrega. Vai do jeito que o cliente pede. Entrega garantida. Excursão. Transportadora. Box. Van. Faz a entrega também em mão. Caso o cliente esteja vindo aqui no Moda Centro. Faz entrega em mão também. Olha os conjuntinhos, amores. R$17,00 o conjuntinho capri. Conjuntinho meia coxa. E tem um conjuntinho curto. Que fica de R$16,00. R$16,00 o conjuntinho curto. Conjuntinhos de malhação. Então vem aqui comprar com a minha mãe, gente. O WhatsApp dela é 819-9269-9872. Ela tem saia plinçada, longa, midi. Tem calça duna. Tem macaquinho duna. Tem conjuntinho duna. Muitas outras variedades. Lá no WhatsApp vocês vão ver. Tá bom? Então não perde tempo. Corre. Vem estocar a loja. Entrega garantida. A partir de 10 peças. O cliente pode misturar o modelo. Aqui quem manda é o cliente. Então vem pra Dilma Confecções. Não perde tempo. Tá bom? Deixa sua curtida. Deixa seu comentário. Me acompanha no Instagram. Me acompanha também lá no Instagram. Gente, no Kawai. Eu posto novidades pra vocês todos os dias. É arroba feiras de Pernambuco. Betanielina. Espero por vocês. Boas compras, gente. Compre com a minha mãe. Eu fico muito feliz. Muito agradecida. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.